Olá, eu sou o Marco da Amo Verde. Venho aqui hoje falar com vocês sobre um assunto que muita gente já conhece, mas uma grande maioria nem sabe o que eu vou falar, nem tem noção do que eu vou falar. Sabe do que eu vou falar? É antioxidante versus radical livre. Qual é a diferença dos dois e o que eles são de verdade? Veja esse vídeo até o final e você vai descobrir tudo sobre os dois. Primeiramente, iremos falar sobre o que é o radical livre e como ele foi descoberto. Ele foi descoberto em 1900 por um doutor chamado Gubbitt, na Universidade de Michigan dos Estados Unidos. Moses de Gubbitt estava tentando sintetizar um composto de carbônico, quando, sem querer, descobriu que aquela molécula tinha se tornado altamente instável, misteriosamente. Com isso, nomeou aquilo, aquele composto de carbono, de radical livre. Foi ele que descobriu o radical livre. O carbono, ele deve fazer quatro ligações para se tornar estável. Em algum momento, se ele faz só três, ele se torna instável. Isso significa que ele vai se tornar um radical livre. Um composto junta-se alguns elementos, porém, eles, na maioria das vezes, não digo sempre, mas na maioria das vezes, é estável quando se juntam oito elétrons. Porém, se um desses elétrons sai daquele composto, o que vai acontecer? A molécula vai ficar vagando pelo nosso organismo instável, ou seja, ela é altamente reativa. Ela, a qualquer momento, pode grudar em qualquer outro composto. O que caracteriza um radical livre? São quatro elementos. Primeiramente, ele é altamente reativo e muito instável. Segundo, contém um número ímpar de elétrons. Terceiro, ele é encontrado em vários tecidos aeróbicos, ou seja, onde contém muito oxigênio. Quarto, comporta-se como oxidante ou redutores. Então, os radicais livres são moléculas produzidas naturalmente pelo nosso corpo. Essas moléculas reagem muito facilmente com qualquer composto do nosso organismo. Porém, o nosso corpo produz naturalmente ou adquirido um elemento chamado antioxidante. Ainda bem que nós temos ele. Veja como funciona. Nós temos um composto estável, certo? O radical livre está instável. Ele vai estar doido para poder pegar aquele elétron que está naquela molécula estável. Porém, nosso corpo é tão inteligente que nós vamos comer alimentos ou cápsis da suplementação antioxidantes que irão ajudar no combate desses radicais livres. Como ele faz isso? O antioxidante vai vir pegar aquele radical livre e estabilizá-lo. Os antioxidantes participam de atividades cooperativas no nosso organismo, mantendo o nosso corpo estável. Além de tudo, mantém as suas células totalmente saudáveis. Então, são os principais causadores. Poluição, cigarro, bebida, produtos químicos, pesticidas colocados nas lavouras. Então, os alimentos, eles são lotados de agrotóxicos. Para abastecer as grandes cidades, infelizmente, eles precisam disso. Porém, eles são os causadores dos radicais livres. Outro elemento que pode vir nos causar radicais livres é o raio-x, a radiação ultravioleta, a UV, e também a radiação gama, que é usado em alimentos para tratamento contra alguns patóxicos. Alguns aditivos químicos encontrados em alimentos e algumas bebidas corantes, aquele quarto caramelo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que eles colocam na indústria, sempre vai causar radicais livres. E um outro ponto-chave é o maior causador de radical livre, o estresse. O estresse causa muito radical livre, porque o nosso corpo entra em colapso com ele mesmo. Por isso, as moléculas não entendem a sua real função, com alto nível de estresse. Quais são os principais problemas que o radical livre pode causar para você? Doenças crônicas. Então, várias doenças crônicas são causadas pelos radicais livres. Doenças cardiovasculares. Ele causa problemas na nossa circulação. Câncer de tecidos moles. Certo? Pulmão, fígado, baço. É muito sensível aos radicais livres. Podendo vir causar grônulos, nódulos causados pelos radicais livres. Reações inflamatórias. Agora, irei te falar as duas piores, que é o Alzheimer e o envelhecimento precoce da pele. O envelhecimento precoce da pele é um dos mais extensos. O nosso corpo produz radicais livres o tempo todo, então não tem como fugir. O que vai mudar é a forma que você vai adquirir os antioxidantes, para manter o equilíbrio. Como retardar o surgimento dos radicais livres? Primeiro, você vai usar antioxidantes fenólicos. Onde encontra essa coisa, cara? Vamos lá. Nas plantas, nas ervas, nos chás. Principalmente o chá verde. Vários tratamentos alopáticos e homeopatas têm vindo buscar nas plantas o tratamento contra os radicais livres. Pois eles realmente têm um poder extremo, muito forte contra eles. Vou falar para você não ficar muito triste. Pois existem várias coisas na nossa natureza que vão ajudar a combater os seus radicais livres. Primeiramente, irei te ensinar três, eu disse, três chás potentes contra os seus radicais livres. O primeiro dele é o matcha. Os chineses, orientais, japoneses, coreanos, adoram ele. E vou te falar uma coisa. Ele já tem uma experiência muito grande com chás. E eles descobriram que ele é um dos mais potentes antioxidantes que tem na Terra. É o matcha. O segundo é a espinheira santa. Para a sua parte gastrointestinal, ela é uma das principais fontes de antioxidantes da natureza. Certo? Então, para a parte gastrointestinal, se liga aí, espinheira santa. E o outro agora, mais conhecido popularmente como hibisco ou flor de hibisco. É uma florzinha roxa que nasce no coração dos tosos. Não, brincadeira. Vamos lá. Uma florzinha roxa, azedinha. Lá no Nordeste, eles conhecem ela como vinagreira. Eles usam até a folha dela para fazer algumas receitas. Mas o hibisco, ele é um excelente chá. Pode fazer suco, pode fazer gelatina. Tem dele em cápsula. Tem dele em situações hoje em dia. Agora eu irei falar para vocês oito. Eu disse oito combatentes. Que irão acabar com seus radicais livres de uma forma que você nem imagina. O primeiro deles é o licopeno. É o mais famoso, tá? O segundo é os beta-carotenos. Eita, que nome estranho. Não. O beta-caroteno é uma das coisas mais fáceis de encontrar. Nos alimentos, é encontrado na abóbora, na cenoura, em vários vegetais, laranjas. Tá bom? E se você não quiser comer, não gosta, tem dele em cápsula também. Tá bom? Os flavonoides são encontrados na couve, no oroplonobis, no espinafre, na pata de vaca. Então, vários chás. O chá verde contém muito flavonoides, que é um dos mais potentes antioxidantes. Então, a maioria dos chás e folhosos verdes contém antioxidantes chamados flavonoides. A vitamina A, C e E, ela é encontrada na cenoura também, no tomate, na laranja, na semente da uva. Então, ele é encontrado também. Se você quiser mastigar a semente da uva, também é interessante, viu? É um excelente antioxidante. Mas, se não quiser, tem dele em cápsula também. O camu-camu, um frutinho lá da Amazônia, que vai ajudar a você a aumentar a sua imunidade. Ainda é riquíssimo em antioxidante. E também a astaxantina. A astaxantina, ela é considerada o antioxidante mais forte que tem, juntamente com os flavonoides do chá verde. O quinto elemento é o germe de trigo. O germe de trigo é encontrado na parte interna do trigo. Ele é a parte mais preciosa e mais rica em nutrientes do trigo. Mas, encontra ele isolado também, viu? Tem nos pacotinhos de 400 gramas, nas lojas de produtos naturais, contém muito. Selênio. Selênio, ele é um ótimo antioxidante. Principalmente, mulheres, pra pele, viu? Pra pele ficar mais bonita. Ele ajuda na absorção do colágeno e na formação das fibras colágenas também. Junto com o silício. Mas, vamos falar do selênio. O selênio é encontrado também em cápsula. Em alguns colágenos, contém selênio. Veja no rótulo. E contém também na aveia. A aveia contém muito selênio. Ele é encontrado também na semente de girassol e nas castanhas. Principalmente a do Pará. Tá bom? Agora, é o cobre. O cobre é um metal que nos ajuda também em dosagens controladas. Ele é encontrado principalmente nas nozes. Então, se comer uma porçãozinha de nozes ao dia ou adicionar ela na salada, também fica muito gostoso, crocante. Bonita a sua salada. Ainda pensa numa castanha rica em cobre, que é um excelente antioxidante também. Zinco. O zinco é encontrado em cápsula. Ele também aumenta a imunidade e também é antioxidante. Para várias regiões do nosso corpo. Ele também vai ajudar com a ação anti-inflamatória, ajudando o seu corpo a combater, ajudar a cicatrização, ajudar a aumentar a imunidade, aumentar os seus macrófagos. São as células combatentes do seu sistema imunológico. Agora, eu irei te contar uma história muito interessante. Para você entender de vez por todas o que é radical livre e o que é antioxidante. Imagine que vai ter um baile em sua cidade. E é um baile de casais, certo? Seja qual for o casal. Mas é só de casais. E você está lá com seu par no salão dançando e tal, tal, tal. Então, o que vai acontecer? Vai haver um solteiro ou uma solteira que está a caminho de lá. Só que ele não sabia que era só para casais. Chegando lá, ele vai ficar com muita vergonha. O que ele vai querer? Um par. Imagine se ele escolhe o seu par, certo? Esse solteiro é um radical livre que está vagando no nosso corpo. Caçando um par, que é uma molécula estável. Porém, nós se alimentamos bastante. Naquele dia, você tomou muito chá verde. E o chá verde é rico em quê? Antioxidante. Então, naquele baile, vai encontrar também, lá no cantinho, o par daquele radical livre que chegou. Que é o solteiro que está indo para o baile. É o famoso antioxidante. E quando ele vê que esse radical livre está indo atrás do seu par, certo? Ele vai correndo, correndo, correndo. E chega e encontra com o radical livre. Deixando ele estável e deixando o outro par. normal, sem briga, sem DR, sem confusão no baile. E todo mundo segue o baile dançando. Se inscreva no canal e marque em gostei, que você vai sempre receber vídeos novos, tá bom? Deixe um comentário também, caso tenha gostado do vídeo, tá bom? E até logo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.